Esta música a gente dedica a todos os calouros e festivais do Brasil Segura no grave aí, Django O som da viola bater, o meu peito doer, meu irmão Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição São coisas divinas do mundo, que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso chão Cantando, interpreto a poesia, levando a alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia, levando a alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta, buscando a canção Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar